Olá, eu sou a Tabata, e sim, eu voltei Depois de muito tempo que eu não tava gravando aqui pro canal Porque a vida deu uma empolada aí no início do ano Vocês viram nos vlogs anteriores, eu comecei o ano já meio que na correria Tive uma viagem a trabalho pra Salvador E depois eu, enfim, né, tive várias coisas pra fazer E aí, nesse meio tempo, recebi um convite pra mudar de emprego, né Pra ir pra alguma coisa melhor E aí, eu aceitei esse convite, então a minha rotina mudou, né Eu agora tô trabalhando em outro jornal, um jornal maior E um jornal, enfim, né Então, com isso, meu horário mudou Eu agora trabalho três dias presencialmente na redação Antes eu tava no esquema de home office direto Enfim, muitas coisas aconteceram nesse início de ano Muitas coisas boas, graças a Deus, né Que bom que foi tudo coisa boa A vida mudou, né E aí, com isso, eu comecei a atrasar um pouco os vídeos do canal Porque eu tava nessa mudança toda Mas agora que tudo estabilizou Estou de volta E estou de volta com um vídeo muito especial Porque eu recebi aqui em casa um pacote misterioso Que é este pacotinho aqui E não é o que eu comprei Eu até comprei uma coisa na semana do consumidor da Amazon Mas o que eu comprei já tinha chegado E eu tô participando também de um amigo secreto Mas o amigo secreto também já tinha chegado o meu pacote Então isso aqui é algo completamente novo Que eu não sei o que é Aí eu tava gravando um vlog De retorno, né Ao canal e tal Mas aí como eu recebi um presente misterioso Eu falei o primeiro vídeo do meu retorno ao canal Então não vai ser o vlog Vai ser o unboxing desse pacotinho Eu já tinha gravado abrindo esse pacote Porque eu sou ansiosa, né, gente Eu tava gravando pra abrir esse pacote no vlog Mas aí é uma coisa tão especial Que eu falei Ah, não, merece um vídeo só dele Então fiquem agora aí Comigo abrindo esse pacote Eu ia incluir essa parte no vídeo do vlog Mas eu falei Não, vou fazer um vídeo especial Só pra esse unboxing Porque eu fiquei muito, muito, muito feliz Então vai ter um vídeo especial só pra ele, sim Fiquem aí, então Com a minha surpresa Abrindo esse pacote E agora vamos usar o pacote misterioso Que chegou aqui em casa Eu não sei quem me mandou Vou até pegar minha tesoura Que esse pacote é melhor de abrir com a tesoura Eu não faço ideia de quem me mandou isso aqui Estou ansiosa pra ver Tem três livros aqui dentro Eita, são... Gente 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 Cara, não tem... Ah, tem um bilhete Deixa eu mostrar pra vocês Que coisa maravilhosa, gente Olha só Eu tô chocada Eu não sei nem... Eu tô... Gente Gente Me mandaram Loucos por Livros Da Emily Henry Que eu tava louca pra ler esse livro Muito, muito, muito louca pra ler esse livro Eu tô chocada Quem que me mandou isso, gente? Me mandaram também Joyland Do Stephen King Ah Gente Gente Gente, essa capa desse livro é uma coisa Olha isso E a zona morta do King também Gente O... O... Eu tô sem palavras Eu tô até gaguejando Meu Deus do céu Vamos ler o bilhete Pra ver quem me mandou tudo isso Meu Deus A pessoa não assinou Meu Deus do céu Eu tô... Olha só o bilhete Um carinho pra você, Tabata Que é essa pessoa gentil e generosa Meu abraço carinhoso PS Outros três abraços chegaram aí De uma amiga Não dá pra ler? Não dá pra ler? Eu tô chocada Gente Gente, muito obrigada Eu não sei quem me mandou Mas eu tô muito, muito, muito feliz Eu tô sem palavras Sério mesmo Eu tô meio sem palavras assim Eu não imaginava receber Três livros lindos, maravilhosos Que eu queria muito ler Quem me conhece sabe que eu amo Stephen King Então Joyland Ai, gente A Zona Morta também E Loucos por Livros Eu tava doida pra ler Há um tempão também Eu tô realmente sem palavras Muito obrigada Se você quiser entrar em contato comigo Eu preciso te agradecer pessoalmente Assim, né? Tipo, agradecer diretamente Mas é muito, muito, muito obrigada Pra pessoa que me deu esses três livros Eu fiquei muito feliz Muito, 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 muito feliz E... Que bom, que bom Fico muito feliz Eu tô sem palavras, realmente É isso então, gente Esse foi o unboxing muito especial Que eu recebi três livros maravilhosos Dessa amiga Que eu ainda não sei quem é Mas que fez o meu dia Muito, muito, muito mais feliz Eu tô, assim, muito em choque ainda Eu tô muito chocada Fiquei muito feliz Com os três sem palavras De verdade no vídeo Porque eu não esperava, né? Esse carinho todo Então tô muito feliz Muito obrigada A essa minha amiga misteriosa Fez o meu dia Muito, muito, muito mais feliz Eu realmente não imaginava Amei os livros Acertou muito na escolha E em breve Já quero ler todos E trazer resenha Aqui com mais uma forma De agradecimento Né? A essa pessoa Tão gentil A pessoa falou que eu sou Muito gentil e generosa E... Nossa Você que é muito gentil E generosa Muito obrigada mesmo De verdade E é isso então, gente Vou encerrar o vídeo por aqui Com esses três presentes lindos Em breve a gente vai ter também O vlog Que eu tava gravando, né? Esse vídeo Eu ia entrar no meio do vlog Mas aí eu resolvi cortar E fazer um vídeo especial Só com esse aqui E... Posso até mostrar Acho que eu vou mostrar Os livros que eu ganhei lá no vlog Mas o unboxing Eu quis deixar aqui Registrado, especial É... E é isso Teremos um vlog aí em breve Estou me organizando Pra gravar resenhas De livros incríveis Que eu estou lendo também Se tudo der certo O canal vai continuar Tendo um vídeo por semana Né? Estou trabalhando Para isso também Para conseguir gravar E continuar postando Pelo menos Eu gosto de colocar Dois vídeos por semana Mas... Espero continuar Conseguindo pelo menos Um vídeo por semana E... A gente se vê em breve Não sumirei mais Prometo Muito obrigada A minha amiga E é isso Um beijo pra todo mundo Tchau